Então, eu não conheci o Mamed, a gente não chamava o Zé Luiz de Mamed, nem de Zé Luiz, a gente chamava ele de Nego, era o Nego. A gente frequentava, ia na mesma igreja e a mãe dele, coincidentemente, pelo fato deles morarem no final da minha rua, bem, bem no final mesmo, eu moro aqui na Teodomírio José Barbosa. A mãe dele, toda vez que passava vindo do trabalho, ela trabalhava lá no Morumbi, lá no centro de São Paulo, do outro lado de São Paulo, e ela trazia, eu lembro que ela trazia lanche pra gente, então ficava eu e meus irmãos, eu tenho mais quatro irmãos, esperando, ela passava, chegava lá em casa, conversava com minha mãe, a gente sempre sabia que ia ter um lanchinho, um doce, alguma coisa. E aí, assim, a gente conhecia o Nego, que é o que a gente, hoje vocês conhecem como Mamed, mas, e um fato interessante, assim, que ele sempre foi bem, ele é um pouco mais velho que eu, né, umas duas gerações mais velhas que eu, e a gente sempre se espelhou nele pela inteligência, o jeito de falar, bem, bem, diria assim, bem mais à frente da nossa, da minha geração. Então, a gente tinha muita, ele como referência nas coisas, né, nas brincadeiras, enfim. E uma ocasião, que a gente acha interessante, a gente, eu e meu irmão, a gente passou no local e ele tava mexendo em umas coisas, assim, né, aí eu lembro que meu irmão virou pra mim e falou assim, vixe, cara, olha, o Nego tá ficando louco lá, ó, ele tá mexendo, ele tá catando uns tijolos, pega uns pedaços de pau, e ele já construía instrumentos, já fazia umas coisas assim com, 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 mas pra gente, o pessoal não entendia direito qual era o propósito, né, o jeito dele trabalhar. E essa foi uma coisa que foi marcante pra gente, que ele, naquela época já existia uma pesquisa, né, na cabeça dele, dessas coisas que hoje a gente conhece como uma arte, né, uma loucura, uma média, mais conhecida como Nego.